Música Ontem em Parintins começaram os ensaios para a gravação do DVD do Boi Garantido marcado para o dia 30 de março. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia parintinense que é garantido levanta o braço. Olha, começaram ontem aqui na cidade de Garantido os ensaios para o lançamento do CD 2019 do Boi Bumbá Garantido marcado para o dia 30 de março. É o primeiro grande evento do Boi Bumbá Garantido na temporada de 2019. Além do início dos ensaios na cidade de Garantido, ontem foi apresentado o projeto de arena do Boi. Como o Boi Garantido pretende resgatar o título para a baixa de São José. O artista Edivão Oliveira, que é membro da comissão de arte do Boi, dá mais detalhes para a gente. Ontem a comissão de arte ao comando de Júnior de Souza fez a entrega oficial do projeto à diretoria do Boi Bumbá Garantido. O projeto Nós, o Povo, com todo estruturado. A parte alegórica, a parte de concentração, a parte de figurino. Realmente um projeto muito grandioso, muito bonito, que foi preparado nesses meses todos de trabalho. O presidente do Boi Bumbá Garantido, Fábio Cardoso, está em Manaus, agilizando providências para o evento do próximo dia 30. Quem está comandando aqui a cidade de Garantido é o vice-presidente Messias Albuquerque. Vamos preparar uma belíssima festa para o dia 30, para o lançamento do nosso CD. Hoje, passando as toadas, sem dúvida nenhuma, uma das melhores toadas, maiores safras que o Garantido já teve nesses últimos tempos. Gabriela, é a primeira noite aqui no ensaio do Boi Bumbá Garantido? Foi assim, confere aí. E é nesse ritmo que a família Vermelha e Branca, que a Baixa de São José, se prepara para o lançamento do CD 2019, no próximo dia 30 de março. Volto com você no estúdio, Gabriela. Obrigada, Tadeu. Festa linda, né? E olha, o embaixador do Japão no Brasil visitou uma escola de tempo integral no Japií, zona sul de Manaus. A escola bilingue recebe incentivos do governo nipônico há três anos. Cumprindo a agenda em Manaus, o embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, visitou a escola bilingue de português e japonês da Secretaria Estadual de Educação na manhã desta quarta-feira. O embaixador disse que no Japão hoje vivem cerca de 200 mil brasileiros e o Brasil atualmente acolhe aproximadamente 2 milhões de japoneses. Em contrapartida, o Japão apoia no Brasil projetos educacionais. Para mim é uma grande alegria poder visitar esta escola pública, a primeira bilingue, a primeira escola pública do Brasil. Então, eu tenho muito interesse de visitar esta escola. Para receber o embaixador, os alunos entoaram o hino nacional brasileiro em português e também em japonês. Salve, 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 Brasil de amor eterno, seja assim, com os dama, torre, nasça, mar, futari, nara, undes, suma, xiga, ouro. Também fizeram uma apresentação cultural. Hariani está na escola há dois anos e já consegue se apresentar em japonês. Traduzindo. Meu nome é Hariani, eu tenho 12 anos, eu moro em Manaus, eu estou estudando na escola de japonês e eu gosto de abacate. E a cada final de ano aumenta o número de alunos que conseguem aprovação nos processos seletivos do IFAM e da Fundação Matias Macchellini, que para nós é um indicador hiper positivo da qualidade do processo ensino-aprendizagem que nós fazemos nesta escola. A escola modelo tem cerca de mil alunos e algumas aulas aqui acontecem integralmente na língua japonesa. Não é isso mesmo, professor? Sim, é isso mesmo. É apenas um aprendizagem de japonês. Todos vocês entendem um pouco de japonês. Eu não entendi nada, mas traduzindo... Sim, é possível que nós façamos uma aula toda em língua japonesa, eles entendem um pouquinho, eles conseguem sim acompanhar a aula. A escola atende alunos do sexto ao nono ano. O secretário de Educação disse que outras escolas devem seguir o mesmo padrão ainda este ano. Conversamos com o seu embaixador, com a senhora Consul, no sentido de ampliar essa experiência para o ensino médio. Já temos aqui um trabalho integrado entre as duas escolas. É muito importante que a metodologia que foi adotada aqui, ela é exitosa. Nenhuma desistência, nenhuma reprovação, alto índice de aprovação dos alunos nas escolas de ensino médio de excelência, como da Fundação Matias Macchilline, nos cursos do IFAM. E não há motivo para que nós não prossegamos no sentido de adotar esse mesmo modelo pedagógico para o ensino médio. Agora a gente fala de futebol. No próximo domingo começa o Campeonato Brasileiro Feminino. O time do Uranduba segue firme na preparação. O primeiro duelo é contra o Flamengo e deve ser acirrado. Começo de temporada é assim, ó. Treino bem leve. Uma rodada de bobinho para aquecer, depois uma troca de passes. É a preparação das meninas do Hulk da Amazônia para a estreia no Campeonato Brasileiro Série A1. O grande reforço da equipe é a volta da meia Andressinha, atleta de seleção brasileira. A gente sabe que estreia é sempre mais difícil, pelo fato de estar todo mundo meio sem ritmo ainda. Então a gente vai adquirindo isso ao decorrer da competição. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que não pode perder pontos, porque talvez lá na frente eles possam fazer falta para a gente. A estreia do Uranduba vai ser contra o Flamengo. Um jogo duro, mas para a Jane, capitã da equipe e uma das mais experientes do grupo, o apoio da torcida vai ser o diferencial. A gente vai enfrentar uma grande equipe, a gente sabe disso. O Flamengo sempre teve grandes equipes no Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem que anotecer a nossa equipe para esse jogo. O fator de a gente estar jogando em casa, diante do nosso torcedor, também tem que contar muito. E como eu falei, o Uranduba é muito forte em casa e nesse brasileiro não vai ser diferente. Apesar da equipe estar reduzida para a temporada desse ano, o técnico Igor Cearense está confiante. Ano passado a gente trabalhou com 35, 36 atletas. E hoje a gente tem 26, 27 atletas, mas com bastante qualidade. Atletas que hoje não tem como definir a equipe, isso é bom. Então, por esse lado eu estou muito feliz porque não tem uma equipe titular, mas também tem várias opções. Isso facilita o nosso trabalho. E é na base da confiança que o Hulk da Amazônia vai encarar o seu primeiro desafio. O jogo contra o Flamengo acontece no próximo domingo, na Arena da Amazônia, a partir das 5 horas da tarde. E os ingressos já começaram a ser vendidos lá na bilheteria da Arena da Amazônia. Meia entrada, R$ 15,00, inteira, R$ 30,00. E você que quer acompanhar essa estreia do Uranduba, no próximo domingo, fica ligado. A TV em Tempo está com uma promoção na página do Instagram. É só seguir o arroba TV em Tempo online, curtir a foto oficial do sorteio e marcar um amigo. Quanto mais amigos marcar, mais chances tem de ganhar. O resultado vai ser divulgado amanhã lá na página do Instagram da TV em Tempo. Então fica fora dessa. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Na Mira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto